E com o sobe e desce no preço dos combustíveis em Arasatuba, teve fila de veículos onde o preço estava mais barato. Além disso, uma nova proposta pretende tornar obrigatória a especificação dos valores dos combustíveis nos postos. E você sabe escolher entre etanol e gasolina? Os repórteres Michele Bacelari e Fernando Pessoa mostram agora. Imagine enfrentar essa fila para abastecer o carro. Em Arasatuba, muitos motoristas esperaram bastante para aproveitar a promoção do litro de etanol a R$ 1,85. Nesse momento tem uns 40 carros aqui na fila. Tudo isso para economizar mais ou menos R$ 0,60 por litro de combustível. Seu Cido, compensa ficar na fila? Quanto tempo o senhor está aqui? Ah, estou aqui há mais de meia hora. E compensa, viu? Se você for encher o tanque, compensa e muito. Hoje em dia, qualquer economia compensa, né? Nos tempos que a gente está, o álcool estava baixo, aí subiu de novo, agora eles baixaram, então tem que aproveitar, sim. Fazer que o etanol está muito alto, né? Nos outros postos aí, então compensa, né? Aventar um pouquinho de fila aqui. Teve gente que veio até de outra cidade para aproveitar a oferta. Eu sou de Guaraba e lá está muito caro o álcool, então compensa abastecer em Arasatuba do que lá. Só que a promoção só durou até o final do estoque. O preço na tabela do posto foi alterado hoje de manhã e o litro do etanol foi para R$ 2,19. O dono do estabelecimento não quis gravar a entrevista, mas disse que tem praticado o preço mínimo e justo. É que na maioria dos postos de combustíveis de Arasatuba, o valor do etanol está em média R$ 2,44. Na semana passada, o litro custava cerca de R$ 1,99. A mudança tem sido uma surpresa na hora de abastecer. Virou um cartel danado isso aí, né? Então hoje está um preço, amanhã está outro, fica complicado, né? Sobra tudo para a gente, né? Cada semana está de um jeito. O que o senhor tem que fazer na hora de abastecer? O que o senhor faz? Aí eu, a vez de eu pôr 50, eu pôr 20, 30. Diminuo, né? O que os motoristas que têm carro flex não querem mesmo é ter que optar pela gasolina, que tem sido encontrada por até R$ 3,79 o litro. Para ficar mais fácil, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que obriga postos de combustíveis a exibirem em local visível no painel de preços a diferença percentual entre etanol e gasolina. A medida deve ser analisada por outras comissões antes de ser colocada em prática. Enquanto isso, os motoristas precisam fazer aquela velha conta para economizar. Quando o consumidor chegar ao posto, é só fazer uma divisão simples. Ele pega o valor do etanol, divide pelo valor da gasolina, dando um valor até 0,7, compensa ele abastecer com etanol. Hoje, né, está dando uma média de 0,66, portanto é interessante ele abastecer com etanol, ele vai ter uma economia nos meses, né, do ponto de vista dos gastos. O diretor regional do Sindicato do Comércio e Varejista de Derivados do Petróleo informou por telefone que a oscilação de preços do etanol na cidade acontece porque existe uma guerra de preços entre os comerciantes e que ultimamente o valor do combustível tem sido vendido abaixo do preço de custo, o que torna inviável o faturamento da empresa. Por isso, os preços precisam ser reajustados, segundo ele. Mas ainda, ele afirma, até o fim do mês, o valor do etanol deve cair novamente. Novamente.